Oi! Às vezes você vai na padaria e vê aqueles canudos de chocolate, dá vontade de saborear, né gente? Mas é tão fácil de fazer! Vamos aprender? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é fácil e rápido de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de farinha de trigo, meio copo de açúcar, três colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de amido de milho e uma colher de sopa de água. Usaremos também papel manteiga para forrar a forma, uma barra de chocolate meio amargo e uma barra de chocolate ao leite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar a farinha de trigo, nós estamos usando uma tigela maior para melhor visualização. Colocamos o açúcar, o amido de milho e o sal. Misturamos bem. Acrescentamos as três colheres de manteiga. Misturamos bem. Agora com a ajuda das mãos, nós vamos ficar beliscando a massa assim, olha. Até ela ficar parecendo uma farofa. Nós sabemos que já está bom, quando nós pegamos uma porção da massa, apertamos assim levemente nas mãos. E ela fica, olha. Esse é o ponto. Agora colocamos a essência de baunilha e a água. Agora nós vamos juntando a massa assim, até ela soltar do fundo da tigela. Não precisa de sovar, não. É só fazer esses movimentos assim. Aí gente, a massa soltou do fundo da tigela e não está agarrando nas mãos. Esse é o ponto que nós queremos, hein. Fica assim. Nós mostramos o ponto da massa, porque dependendo da qualidade da farinha de trigo, ela absorve mais ou menos água. Então se for preciso, você coloca mais de uma colher de água. Mas geralmente, só uma colher de água dá para ficar nesse ponto que nós queremos. Em uma superfície higienizada, nós cortamos pedaços assim. Enrolamos como se fosse fazer umas cobrinhas. As crianças gostam muito de ajudar a fazer essa receita. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Aqui gente, nós fazemos o formato de uma cobrinha. Depois pode cortar o tamanho que você quiser, olha. E colocamos na forma forrada com papel manteiga. Não colocamos muito perto não, que ela cresce um pouquinho. Agora nós vamos fazer assim com todo o restante da massa. Então nós terminamos de enrolar os canudinhos. Essa receita rende 40 unidades no tamanho de 8 centímetros cada. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Depois desse tempo, você dá uma olhadinha. Se tiver dourado por baixo, você pode retirar. Senão você deixa só mais no máximo 5 minutos. Se passar desse tempo, ele pode queimar. Ele não fica muito escuro não. Só a parte de baixo que fica moreno. E quando nós retiramos o forno, ele fica meio mole. Quando esfria, que ele fica na consistência ideal. Já se passaram 20 minutos, que a nossa receita está no forno. Ele tem que ficar assim, gente, olha. Ele fica douradinho por baixo. Mas por cima ele fica clarinho, assim mesmo. Então quando passar 20 minutos, você olha. Se tiver assim, você já pode desligar o forno. Aí gente, todos ficam assim, tá? Não deixa passar desse ponto não, senão ele fica duro. O ponto é esse. Agora nós vamos deixar esfriar e nós vamos derreter o nosso chocolate. Em uma panela pequena, nós aquecemos a água até ela ferver. Apagamos o fogo e colocamos por cima uma outra panela com os chocolates. O meio amargo e o leite. Se você quiser, pode fazer essa receita só com o meio amargo. Mas fica muito gostoso fazer misturado com o meio amargo e ao leite. Aí gente, fica assim, olha, bem derretido. Agora nós pegamos os canudinhos e banhamos no chocolate. Deixamos escorrer bem e colocamos aqui no papel manteiga. Vamos fazer assim agora com todos eles. Aqui gente, vocês podem bisuntar bastante de chocolate, tá? Fica muito gostoso passar bastante chocolate. Que essas medidas que nós demos, ainda sobra ainda, olha. Agora nós vamos deixar na geladeira por apenas 15 minutos, apenas para secar o chocolate. Se você quiser, pode deixar secar em temperatura ambiente, mas demora mais. Já se passaram 15 minutos, que a nossa receita está na geladeira. Fica bem consistente, olha. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito gostosa, muito fácil de fazer. Muito saborosa essa receita. Agora nós vamos abrir para vocês verem como que fica. Ele quebra fácil, fácil. Fica um biscoito crocante, cobertura de chocolate. Fica muito gostoso passar bastante chocolate. E você conserva em lugar seco e fresco. Não precisa de guardar na geladeira. Ele vai à geladeira somente com defeito, para poder pegar a consistência do chocolate.